Eu estou falando, e dizem eles que o aparelho está gravando, e depois vai repetir ao público as minhas bobagens. Eles acham que as minhas bobagens podem interessar, eu duvido, eu quero ver para crescer. Muito bem, pela primeira vez na vida, primeira vez não, já falei uma vez. Estou falando no rádio. A primeira pergunta seria a seguinte, se o Sr. Montero Lobato poderia dizer alguma coisa sobre as suas personagens, embora já esta pergunta seja, um tanto quanto sedista, muita gente já haja formulado, essas suas personagens, infantis principalmente, surgiram como? Pode falar aqui mesmo. Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque eu não me lembro mais como é que ele surgiu faz tanto tempo. Eu me lembro que tem uma Emília, que é muito engraçadinha, mas não me lembro como é que ela surgiu. Tudo isso são coisas passadas, passadas. De maneira que eu queria que o radiologista, radiólogo, rádio não sei o quê, dizia-se uma pergunta menos pessoal, menos próxima. Quero que o Sr. diga o que um jovem precisa fazer para ser um grande escritor como o Sr. o foi. Ué! Crescer e aparecer, esta é uma condição dispensável. Antes que esse jovem cresça e apareça, não poderá ser nada. Crescendo ele alcançará a maturidade. Alcançando a maturidade, ele dará tudo de si. Porá em relevo todas as qualidades latentes que ele possua. E se de fato ele tem qualidades, esse jovem aparecerá. Se ele não tem qualidades, a maturidade servirá para revelar isso, que ele não tem qualidades. E ele não aparecerá. De maneira que é uma coisa, o aparecimento de um jovem, do mundo das letras, é uma coisa que depende exclusivamente das qualidades naturais desse jovem. Se ele tiver qualidades boas, ele aparecerá, ele vencerá. Se ele não tiver qualidades boas, ele fracassará e com muita justiça. É isso o que pensa o velho Lobato com a sua longa experiência acumulada. E quase ninguém parece que acredite mais ninguém no Brasil, muito menos no futuro de nossa terra. Bom, esse negócio de não acreditar no futuro aqui da terra, é consequência da nossa história. Tudo tem fracassado. Todas as nossas experiências têm fracassado. Não há razão para acreditar. Pessoalmente, eu acredito ainda em alguma coisa, mas é, para a forma, para não desagradar totalmente os patriotas, coitados. Eles têm tão boa vontade, têm tanto gosto, em que a gente lhes diga coisas agradáveis. De maneira que, por causa deles, eu finjo acreditar em alguma coisa. Mas cá entre nós, que ninguém nos ouve, eu também não acredito em mais nada. E tenho verificado o seguinte, que só os homens que atingiram, chegaram a esta filosofia, é que são felizes, porque todos que ainda acreditam em alguma coisa, acabam levando na cabeça. Só os céticos absolutos é que acertam. De maneira que cá entre nós, que ninguém nos ouve, eu acho que esta é a verdadeira filosofia. Não acreditar em nada. Porque tudo é duvidoso. E é bom, eu acho que já é tempo de mudar de aflito. Vamos ver outra coisa. Se vossa senhora pudesse voltar aos primeiros anos, gostaria de ter vivido como viveu até aqui? Ser escritor... E é uma pergunta muito insidiosa esta. Várias respostas me acordem de pronto, mas não sei se elas merecem exposição. Eu, francamente, não sei. Não sei se eu voltaria a esta posição. Talvez voltasse. Porque a nela é uma coisa que me seduz muito. É o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha obra, a parte infantil. O grande número de cartas de crianças que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem, e no fato de virem, não só do Brasil, como de outros países, sobretudo dos países da língua espanhola, me fazem crer que se eu voltasse, se eu fosse viver de novo a minha vida, eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor, se não fosse possível eu ter as mesmas compensações que tenho com as crianças. Ainda agora mesmo recebi aqui uma senhora mãe da Lilibet. Essa Lilibet tem uma menina encantadora, que mora na rua Monte Alegre, que prometeu me visitar. Eu estou ansiosamente à espera da visita da Lilibet. Eu considero uma visitinha da Lilibet um prêmio. Ora, sendo inúmeras as crianças que me visitam, eu tenho, sendo crianças, grande e não de elas, crianças de grande qualidade, que eu aprecio imensamente, eu considero cada uma delas um prêmio, de maneira que eu sou um sujeito muito premiado. E um sujeito que se acostumou a ser muito premiado, numa vida, se voltar outra vez ao mundo, ele quer continuar assim. De maneira que eu acho que eu continuo, eu queria isso. Viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças, e mais. Porque eu acho que as crianças me condenam a coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. E eu creio que sim. Eu perdi o tempo escrevendo, mas a gente ganha de uma coisa que não vale a pena. Bom, a última pergunta, Monteiro do Bastos, para encerrar essa conversa agradadíssima, mas que já está ficando um pouco longa. A pergunta seria essa, também de caráter estritamente pessoal. Neste momento, nesta hora, qual seria o seu maior desejo? Por exemplo, viajar, ficar como está, permanecer aqui. É uma pergunta bem pessoal. Meu maior desejo, neste momento, seria ver este locutor pelas costas, e eu, já lá em cima do meu apartamento, e na cama, para descansar desta esfrega que levei hoje. Muito obrigado por tudo, e assim esteve o microfone da Rádio Record PRB9, misto que não poderíamos chamar, provavelmente, de entrevista, mas de uma conversa agradável e amistosa, com o repórter, o que vale dizer com os ouvintes da Record, o escritor Monteiro do Bastos. Esta gravação foi feita em seu gabinete de trabalho, e tendo na parte técnica, Paulo Fagundes, e despede o repórter B9, Murilo Antunes Alves. Muito boa tarde. Obrigado.